Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Quando se fala em radiação, logo se pensa nas usinas nucleares, mas com exceção das vezes em que ocorrem acidentes nucleares que são raros. Esse tipo de radiação não é a grande responsável pela poluição radioativa no meio ambiente. Fontes naturais e artificiais produzidas em excesso podem causar danos à saúde do homem. Elas provém principalmente de exames de raio-x utilizados na medicina, do rejeito de materiais radioativos e das antenas de alta tensão. Para falar sobre os problemas que o excesso de radiação pode causar ao meio ambiente e ao homem, eu recebo aqui no estúdio o doutor em engenharia elétrica na área de telecomunicações Paulo Henrique Salles Vanderlei. Olá Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Carol. Também está conosco a presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, CONTER, Valdelícia Teodoro. Valdelícia, também é um prazer tê-lo conosco. É que agradeço. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre a radiação. Radiação. Poucos sabem o que realmente significa, mas ela está presente no nosso dia a dia. Raio-x, micro-ondas, antena de celular. Um exemplo é o Sol. Ele emite radioatividade, mas em uma quantidade pequena, essencial para o desenvolvimento do ser humano. Todo mundo recebe algum tipo de radiação. O Sol é um grande, é uma grande usina atômica que emite radiação. Só que essa radiação, para chegar até nós, ela passa em diversos locais. No espaço, na força terrestre, na nossa atmosfera. Então, ela vai sendo filtrada. Então, ela chega até a gente em uma quantidade que é suportável. Tanto é que a gente conseguiu se desenvolver na superfície da Terra. Quando essa quantidade de radiação é muito elevada, ela pode provocar alguns tipos de doenças. A mais comum é o chamado câncer. Em alguns casos, para alguns seres vivos, acontece o que a gente chama de mutação genética. O material radioativo em contato com o meio ambiente pode causar grandes estragos. Professor, em grande quantidade, se uma planta ou um animal for exposto a esse material, o que pode acontecer? Bom, em grande quantidade, qualquer tipo de radiação, ela pode causar doenças como a mais comum é o câncer. Em quantidades adequadas, existem vários laboratórios no mundo inteiro que utilizam essa radiação para melhorar as plantas, por exemplo, através de mutação genética. Via de regra, a consequência é a mesma. É uma mutação genética. Essa mutação genética, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Boa, quando você faz algum tipo de mudança genética, que vai melhorar a produção, uma característica de uma planta, por exemplo, ela ser uma planta que suporta melhor a seca. Em grandes quantidades, é causar algum tipo de mutação que é maléfica, causando a morte do ser vivo. O problema se torna quase irreversível quando um acidente acontece. Depois de um terremoto, uma usina nuclear do Japão explodiu e causou pânico nos moradores das regiões próximas. Toda a região em volta daquela usina recebeu uma quantidade de radiação muito grande. E o Japão passou, o governo japonês passou a controlar todo e qualquer tipo de alimento que saia dessa região, porque ele estava com uma quantidade de radiação elevada e não poderia servir como um alimento para os seres vivos, porque senão a pessoa ia receber essa radiação também. Com o tempo, essa radiação vai diminuindo e, aos poucos, o governo japonês foi liberando a volta das pessoas a esse local e o consumo dos alimentos. Paulo, explica para a gente a diferença de radiação ionizante e não ionizante. Bom, Carol, radiação ionizante é a radiação que é capaz de criar radicais livres no organismo. Então, são radiações muito usadas, bastante usadas em raio-x, usadas em outros tipos de equipamentos. E essa radiação é que é chamada de radioativa, na verdade. A radiação não ionizante não é chamada de radioativa. Ela é uma radiação que tem efeito nas células do organismo, não deixa de ter efeito. Porém, ela não é capaz de criar radicais livres nas células. Ela não é capaz de ionizar as células. Então, basicamente, o efeito que a radiação não ionizante causa no organismo é aquecimento de célula, aumente de temperatura. Então, a diferença entre esses dois, básico entre esses dois tipos de radiação é essa. Mas, Valdelice, essa radiação sobre a qual o Paulo acabou de explicar, ela só faz mal quando ela acontece em excesso? Sim, na verdade, a radiação ionizante, ainda citei um mito sobre a irradiação, né? A radiação ionizante, ela é empregada hoje em muitas situações que as pessoas, às vezes, nem conhecem, nem sabem que está sendo utilizada a radiação ionizante. Nós imaginamos e pensamos só na área da saúde, né? Como o doutor Paulo colocou para fazer o exame de raio-x. Mas, um exame de raio-x hoje, ele é muito simples, né? Usa pouca irradiação, vamos assim dizer. As fontes mais pesadas de irradiação na área da saúde estão empregadas, por exemplo, em radioterapia, em medicina nuclear. Que são radiações de alta taxa, mas nós temos que levar em consideração que esta radiação que assombra, que todos acham que ela é perigosa, que só tem malefícios, ela traz muitos benefícios, principalmente na área da saúde. Porque, digamos, na área de radioterapia, se utiliza a alta taxa, mas ela é direcionada, ela é colimada, né? Então, ela é direcionada a só aquela área a ser tratada. A radiação espalhada ou a secundária, o malefício dela não chega perto do benefício que traz quando se recebe um diagnóstico perfeito ou uma cura de um tumor tratado pela radiação. Quais são os lugares onde existe a maior emissão de radiação? E até que ponto essa radiação, ela pode ser prejudicial para o meio ambiente e para a saúde do homem, Paulo? A radiação, ela existe, está aí e é necessária para a gente poder fazer vários, para a gente ter várias facilidades, vamos colocar assim, que a gente tem hoje em dia. Para a gente conversar, para a gente falar num telefone celular, eu preciso de radiação para transmitir. Para a gente usar o forno micro-ondas, vai existir um pouco de radiação dentro desse micro-ondas, um pouquinho escapa. Para a gente ter energia elétrica nas nossas casas, a gente precisa usar linha de transmissão de energia. Radiação também sai, também é emitida dessas linhas de transmissão. Então, TV, monitor de computador, até lâmpada, fluorescente, incandescente, emitem radiação. Então, para a gente ter essas facilidades, a gente tem que conviver com a radiação. Então, os cuidados que a gente tem que tomar tem que ser, para essa radiação não causar mal para a gente. Então, esses são os cuidados que a gente vai ter que ter. Existe um nível de exposição à radiação seguro? Existe. As normas, a legislação existente sobre radiações ionizantes, ela assegura que o indivíduo não ocupacional, ele pode tomar até 50 milisíverts de dose de radiação durante um ano. Desde que isso seja, digamos, esporádico em um ano, ele não pode ultrapassar isso no decorrer de cinco anos. Então, quando nós falamos em 50 milisíverts, não é pouca irradiação. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que nós convivemos num meio de radiação em todas as situações. Nós temos a radiação ionizante, a não ionizante, como o doutor Paulo falou. Nas redes de alta tensão tem radiação em todos os utensílios do nosso lar, né? Nós temos irradiação. Nós temos a irradiação solar, ultravioleta. Nós convivemos com a irradiação. Nós, até alimentos que nós consumimos, ele passa por radiação. As garrafas de refrigerante, de cerveja, passa por radiação. Pedras que nós usamos em joias, semi-joias, passam por radiação para poder corá-las mais rápido. A maquiagem que as mulheres usam, que nós usamos, ela passa por um processo de radiação. Então, em tudo que se emprega hoje, hoje não dá para falar no mundo, na convivência, na sociedade, no meio ambiente, ou em tudo que nós vivemos sem ter a radiação. Inclusive, no campo, o adubo que é colocado para os nossos plantios, também passa por radiação ionizante para matar os germes que podem estar aí. Então, em tudo nós temos radiação ionizante. E não ionizante, corrigindo, ionizante e não ionizante, que tem o seu efeito somatório no nosso organismo. Para o caso da radiação não ionizante, também tem legislação para limitar a exposição das pessoas. A Anatel tem uma resolução que cuida desse assunto, que é a resolução 303 de 2002 da Anatel, que acabou virando uma lei federal, que é a Lei Federal 11.934, de 2009. Então, no caso da radiação não ionizante, os níveis a gente não mede em cívico, a gente mede em volts por metro, que são níveis de campo elétrico, no fundo. São os limites para a população em geral, são vários limites, a lei e a resolução tratam de limites para emissões de diversos níveis de frequência, vamos colocar assim. Para o caso dos celulares, o nível máximo de emissão que pode ser emitida para a população em geral, o limite é 40 volts por metro. Então, até 40 volts por metro, aquele sistema de telefonia, aquele ambiente está certificado, vamos colocar assim. Aquele ambiente, teoricamente, não causaria dano à saúde, dano permanente à saúde da população. Hoje, a gente não ultrapassa esse nível. O problema que a gente pode ter em relação a isso é o seguinte. A gente tem o nível, o nível está aí, o nível são 40 volts por metro e esse nível não é ultrapassado. Geralmente, não é ultrapassado de forma nenhuma. Tem ambientes que têm mais nível maior, tem ambientes que têm nível menor, mas ele não é ultrapassado. O problema é que não existem ainda pesquisas, principalmente na área da biologia, de longo prazo, que digam se esse nível é seguro ou não. Então, existe o nível, o nível é respeitado, mas ainda falta falar se esse nível é seguro ou não é. Esse aqui é o ponto. A radiação emitida nas linhas de transmissão de alta tensão, ela pode ser prejudicial ao meio ambiente, ao homem? Pode. Desde que não observado a distância que é necessária para ter a segurança. Então, a radiação existe nessas transmissões, nessas linhas de transmissões. Quando elas... E muito bem lembrado, que teve uma audiência pública que foi de suma importância para esclarecer essa matéria. Então, essa radiação existe, mas ela tem uma margem de segurança e que deve ser respeitada para que não cause mal, nem ao homem, nem ao meio ambiente. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os problemas que o excesso de radiação pode causar ao meio ambiente e ao homem. Participam do programa o doutor em Engenharia Elétrica na área de Telecomunicações, Paulo Henrique Salles Vanderlei. E a presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia com o TER, Valdelice Teodoro. No bloco anterior, a gente tocou no ponto da audiência pública, não é, Valdelice? Que foi realizada aqui no Supremo Tribunal Federal, da qual você participou. E essa audiência, ela foi feita para discutir o nível de emissão dos campos eletromagnéticos aqui no nosso país. Vamos ver como é que foi essa audiência. Durante três dias, 21 expositores passaram por aqui. Discutiram o aspecto social, ambiental, urbano e de saúde. No último dia, a maior parte dos palestrantes explorou a parte técnica das redes de transmissão do campo eletromagnético. Eles afirmaram que não há como provar que a proximidade com as linhas de energia gere doenças. Durante os três dias, uma das alternativas apresentadas por técnicos é a realização de obras aumentando o isolamento em torno das linhas de transmissão, reduzindo o campo eletromagnético. Pela proposta, o isolamento, que hoje é de 25, aumentaria para aproximadamente 100 metros. A mudança na rede de transmissão poderá custar caro ao bolso da sociedade. A adaptação do sistema a limites mais rigorosos, além de desnecessária, tecnicamente desnecessária, implicaria investimentos. Essa receita adicional seria automaticamente transferida para as tarifas dos consumidores finais, que teriam que arcar com os ônus da adequação. A estética das cidades é poluída com as torres aparentes e o fator ambiental foi lembrado também pelo engenheiro da Universidade Federal de Minas Gerais. Todos desejam postos de separação de material reciclável, todos desejam priscinões para que as enchentes não tomem conta das ruas das cidades, mas ninguém os quer próximo às suas casas. Então, o próprio uso e ocupação do solo urbano é um tema importante e associado a essa discussão dos campos eletromagnéticos. O representante dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo explicou que a exposição ao campo eletromagnético é nocivo à saúde. Ele faz paralelo da lei brasileira com a legislação suíça, que determina um limite de campo bem menor do que é aplicado no Brasil. Os níveis recomendados pela Equinipe e adotada pela Lei Federal 11.934 de 2009 e pela Resolução Normativa da ANEL 398 de 2010 não protege a saúde do trabalhador eletromagnético. As audiências, as exposições são extremamente importantes para a avaliação do tema colocado, haja vista que esta questão vai envolver o Instituto da Repercussão Geral, ou seja, balizará outras situações como tais em todo o país. E é evidente que ouvimos aqui técnicos de todas as áreas, da área de energia, da área da engenharia, da área da saúde pública e com isso nós poderemos ter uma visão mais ampla, mais geral, de toda a questão colocada a respeito desta situação. Valdelice, você achou importante a realização dessa audiência pública? Foi muito importante. Foi muito importante porque trouxe para a sociedade que cada um que tem conhecimento sobre a matéria pudesse colocar e é uma matéria que envolve a sociedade. Então, foi muito importante essa audiência pública. Falando sobre esse nível de radiação emitido nos lugares mais comuns possíveis, você fez uma pesquisa, por exemplo, dos níveis de radiação em lugares fechados, não é, Paulo? Fala sobre isso. Isso. A gente, na verdade, essa pesquisa foi feita, Carol, em vários locais. Essa pesquisa foi feita aqui pela Universidade de Brasília, em conjunto com uma operadora de telefonia celular. Essa operadora encomendou da Universidade de Brasília a emissão de um certificado para comprovar que eles estavam dentro dos limites de emissão. A gente fez o estudo e fez a medição. Nós medimos várias torres de emissão dessa operadora e, consequentemente, a gente mede o ambiente inteiro como um todo. Externamente, a gente tem as emissões. Então, essas emissões, no caso dessa operadora, todas que a gente fez estão dentro dos limites que a resolução pregava à época e que a lei federal prega hoje. Só que a gente tem algumas curiosidades nessa pesquisa. Ambientes internos, antenas de celular de ambientes internos, acabaram apresentando nível de emissão um pouquinho maior do que os ambientes externos. Então, a gente pensa que perto da antena a gente está mais seguro, perto da antena de uma torre alta a gente está muito inseguro, que emite muito. Na verdade, antenas de celulares pequenas usadas para ambientes internos, como o shopping, a própria Câmara dos Deputados tem antenas, o próprio Senado tem antenas. Acredito que aqui dentro do Supremo a gente deva ter antenas também. Ambientes internos, como eles estão fechados, vamos colocar assim, essa radiação não ionizante das antenas celulares não escapa. Então, ela fica dentro do ambiente. Normalmente, os níveis de emissão dentro desses ambientes são mais altos do que fora, do que na rua, do que perto de uma antena de uma torre bem alta. Então, isso é até certo ponto curioso. A gente pensa que na rua a gente está mais desprotegido em relação à emissão, no entanto, no ambiente fechado a gente fica muito mais desprotegido. Quando existe essa liberação de radiação excessiva, quais são os males para o meio ambiente e para a saúde do homem? Existem muitos acidentes que podem acontecer com rejeitos ou não acontece o acidente, mas o rejeito vai. Existe, às vezes, a falta de controle, o comprometimento de quem está responsável por isso. Vou citar um exemplo para você. Existem alguns tratamentos que são feitos com o iodo radioativo. Durante o período que a pessoa está internada com esse material radioativo inserido no corpo, então, ela fica em um isolamento. Mas, o que ela está colocando fora vai para a rede de esgoto. Em situações de químicos, que tem, onde são reveladas radiografias, isso tanto na área industrial quanto na área da saúde, existem radiografias que são feitas e são reveladas. Parte desse químico, às vezes, não é tratado e também jogado na rede de esgoto. E pode prejudicar os manuciais, o solo. O que acontece? Os peixes, os viventes, digamos, nas águas, são contaminadas. Entendo. Trazem um prejuízo muito grande para o meio ambiente. Por exemplo, existe, na parte industrial, radiografias que são feitas de gasodutos, enfim, na área industrial. E esse feixe de radiação utilizado para radiografar essa peça, ela está exposta para onde? Para o meio ambiente. Ela não tem uma sala fechada, diferentemente do que é da área de saúde. Tudo está aí, está na natureza. Esses acidentes, Valdelice, quando eles acontecem e quando esse material radioativo, ele vai para o solo, ele vai para as plantas, não é? Os animais ingerem aquele pasto que foi contaminado com a radiação. Essa radiação acaba vindo para o consumidor, para o ser humano, não é? Sim, mas numa proporção muito pequena. Mas existe o dano para isso, né? Danificou, digamos, a pastagem do animal, logo, esse animal sendo consumido pelo ser humano, então é um efeito em cascata, né? Ao meio ambiente e ao ser humano. Ali, na situação do acidente de Fukushima, houve, digamos assim, uma responsabilidade muito grande por parte das autoridades, né? Que eles isolaram a área e não permitiram o consumo de nada dali, porque o meio ambiente, tudo que estava de plantação, de verduras e tudo, foi contaminado pela irradiação. Então, não foi consumido. É impossível ser consumido sem trazer um malefício para a saúde do humano. Paulo, como é que você avalia a legislação vigente no que diz respeito a essa emissão de linha eletromagnética, de radiação? Qual a sua avaliação da nossa legislação com relação a isso? A gente, na verdade, tem algumas leis que são efetivas. Principalmente as leis e os regulamentos que tratam dos níveis de emissão. A partir do momento que eu garanto que determinado nível é seguro e que eu meço esses níveis e que esses níveis e que todas as emissões do ambiente estão abaixo desses níveis, isso traz uma certa efetividade. Porém, a gente tem alguns problemas locais. A gente tem lei municipal em Palmas, que é uma capital de estado, capital do Tocantins. A gente tinha lei que foi revogada em São Paulo. A gente tem uma lei distrital, que é a 3446 de 2004, por exemplo, que vai um pouco contra essa questão de nível de emissão. Essa lei, a lei 3446 de 2004 aqui do DF, ela pede, ela determina que as antenas de celular, por exemplo, fiquem a uma distância mínima de 50 metros de uma unidade imobiliária, uma casa. Qual que é o problema que a gente tem? A antena de celular é criada, ela é concebida não para reter radiação, mas para emitir radiação. Eu tenho uma antena de celular que foi criada, foi projetada para emitir radiação no ambiente. A partir do momento que eu emito a radiação e que eu tenho uma lei que afasta a casa a 50 metros dessa torre, uma casa a 50 metros da torre pode ter muito mais emissão de radiação, o nível de emissão pode ser muito mais alto do que logo abaixo da torre. Entendo. Então, por exemplo, um hospital para uma escola, em várias situações de configuração de projeto de antena, vamos colocar assim, é mais seguro estar embaixo da antena do que estar a 50 metros. Essa lei distrital que pode estar prejudicando as pessoas, ela está em discussão, existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e essa lei está sendo rediscutida. Hoje, as leis mais efetivas que a gente tem, no VT a gente viu um comentário sobre o ICNIRP, que é um órgão internacional que regula as radiações não ionizantes, que são as usadas em celular. A lei federal 11.934 de 2009 e a resolução da Anatel 303 de 2002, elas tratam desse tipo de radiação e elas tentam garantir nível de emissão, que é onde a gente vê um pouco de efetividade. Afastar casa, hospital ou escola de antena não garante a segurança desses locais. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas leis. Na sua opinião, Valdolice, o que poderia ser feito para que não houvesse nenhum efeito nocivo, nem para o homem, nem para o meio ambiente? Uma coisa que precisa ficar clara e registrada, né? Nós temos, o CONTER tem tentado alertar autoridades, nós temos enviado vários ofícios, né? Chamando a atenção disso. Porque quando nós falamos em radiação ionizante e não ionizante, e que traz prejuízo tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, nós temos que lembrar, por exemplo, Paulo acabou de falar que nós temos uma norma para a área da telefonia. E nós sabemos que a lei universal, ela diz que a radiação ionizante, ela tem efeito estocástico, ou seja, somatório. Então, quando nós atendemos uma norma, nós não atingimos a dose com a telefonia. Mas nós temos que somar que nós estamos expostos à transmissão. Nós temos que somar que nós estamos expostos à da radiação solar. São muitas fontes, não é? São muitas fontes e tudo isso acumula uma dose, somando malefícios, tanto para o meio ambiente quanto para o homem. É uma tecnologia nova, necessária, porém, tem que tomar muita cautela e isso não adianta só as autoridades tomar cuidado. Somos nós, na condição de seres humanos, que temos que cuidar de nós, da nossa saúde e do meio ambiente. Nós temos que fazer a nossa parte, porque é um mal necessário. Porém, não sabemos daqui a alguns anos o resultado disso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Eu agradeço. Obrigado. Eu que agradeço a presença. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri